Ah, que alegria! Olá, olá! Finalmente chegou o dia. Chegou o dia. Nossa, eu tô emocionado. Vamos lá. Fiquem comigo. Antes de mais nada, like no vídeo, porque esse vídeo merece like. Like no vídeo e se inscrevam no canal, porque Mitchell Trubisky não é mais o Conor Back do Chicago Bears. Oh, meu Deus, obrigado. Ninguém vai mais me marcar em post no Instagram, em Twitch, etc. Acabou, acabou, acabou esse inferno. É algo que eu defendo há algum tempo, né? Já quem assiste a SPN League, quem assiste meus vídeos, quem lê meus textos, sabe muito bem disso. Inclusive, o título da minha prévia do Chicago Bears para 2020, lá no Pro Football, era Nick Foles, é uma pergunta, né? Nick Foles trará dignidade e estabilidade ao ataque dos Bears? E a resposta é sim. A gente já viu isso no primeiro jogo. O meu argumento principal é que o pior Mitchell Trubisky, ele é muito, mas muito pior do que o pior Nick Foles. O Nick Foles não é um quarterback que vai ser MVP. O Nick Foles não é o melhor quarterback da NFL, não é um quarterback de elite. Sebo Belli não é nem um dos dez melhores quarterbacks da NFL. Mas quando o homem tá inspirado, ele ajuda demais a defesa. E mais do que isso, ele não atrapalha a defesa dos Bears. Porque o Trubisky sempre atrapalhou a defesa dos Bears. Ah, mas os Bears tiveram mais de dez vitórias em 2018. Sério mesmo? O sério que argumento é esse? Até aí os Jaguars chegaram na final da UFC carregando o Blake Bortles a defesa. Então, não é bem por aí. Vitória de quarterback é um negócio que precisa de muito contexto, tá? Então, a impressão que sempre me passou foi essa. Que o Trubisky atrapalhava a defesa. Vide, muitas vezes, dando campo curto e etc. E a gota d'água foi justamente isso. Foi dando campo curto pro ataque do Atlanta Falcons. A gota d'água foi uma interceptação do Bleed Real Wilson, cornerback do Atlanta Falcons. E o Trubisky telegrafa o passe. Ele ficou olhando travado. Eu falei assim, é, a marcação tá ali, mas acho que eu vou passar a bola. Aí ele passa e é interceptado. E aí, o Atlanta teve a bola no campo de ataque. Então, esse sempre foi meu ponto, tá? Esse sempre foi meu ponto. Que o Nick Fosso, ele traz mais estabilidade pros Bears. O 3-0 do Chicago Bears é um baita 3-0. Nossa, o time tá voando. Não, não é. Venceu o Detroit, New York Giants e a Atlanta Falcons. Três dos piores times da temporada. Com certeza, times na prateleira de baixo da NFL. Entre os 16 de baixo. São 32, os 16 de cima e os 16 de baixo. São três times entre os 16 de baixo. Mas, por mais esquisito que seja, esse time tá sabendo vencer os jogos, né? E na última partida, o Nick Fosso foi muito importante nisso. Ah, mas o Trubisky no último quarto contra o Detroit foi muito bem. O Trubisky no primeiro quarto contra o New York Giants foi muito bem. É, mas no resto do jogo ele jogou muito mal. Ele colocou os Giants no jogo, na prática, com a ineficiência dele. E esse que é o problema. O Trubisky é um bom passador. Passador. Ele tem um arco bonito na bola, etc. Quando ele planta o pé. Quando dá tudo certo. Só que não é sempre que dá tudo certo. Principalmente quando vem blitz. O Trubisky apavora. No último jogo, três de sete e dois sacks em blitz. Sabe quando teve o Nick Fosso? Cinco de sete e dois touchdowns. Dois touchdowns quando vem a blitz. E isso demonstra como o processamento mental dos dois é completamente diferente. O Nick Fosso é um quarterback mais experiente. E mais preparado para situações de pânico. Que o quarterback pode entrar em pânico. O Trubisky não. Eu acho que ficou bem claro isso no último jogo. Tá bom? Os Bears vão chegar no Super Bowl? Eu não sei. Eu acho que não. Sendo bem sincero. Mas o Nick Fosso, ele dá mais dignidade ao time. E é difícil o Trubisky voltar. E no final das contas, parecia que o Matt Nagy tinha um plano. Porque se o Fosso entra no início da temporada, não vai bem. Colocar o Trubisky de volta, ele perde o vestiário. Agora é o oposto. Ele deu uma chance para o Mitchell Trubisky. Ele ganha pontos com os outros jogadores. Com certeza absoluta. Porque é uma demonstração de acreditar no seu elenco. Começou a dar errado. Ele foi lá, apertou um botão. Apertou um botão. Entrou o Nick Fosso e deu certo. E agora já o Nick Fosso é o titular dos Bears. Tá bom? Próximo jogo contra os Colts. Os Colts são favoritos. É uma defesa difícil que o Nick Fosso vai enfrentar. Mas a tendência é que haja dignidade e estabilidade para ajudar uma defesa que é uma das melhores da NFL e que voltou a roubar a bola do adversário. Tá bom? Fizemos todos o tráqueo com o Jimson. Um beijo carinhoso. Obrigado, Deus. Obrigado por ser despedido. Obrigado a todos vocês que assistem meu conteúdo e que acreditaram que eu teria essa libertação um dia. E eu tive. Deus me deu o livramento. Obrigado, gente. Tchau.